Olhando pro futuro, esquecendo que eu perdi, esperando um novo amanhã Acho que eu tentarei me encontrar mais uma vez Sem renunciar ao que estou dentro de mim Não me lembrarei de ontem, eu já admito que perdi a minha essência Sem você aqui, sem você restarão Eternas lembranças Que nem o tempo será capaz de apagar Apagar, hoje espero Esquecer seus erros E assim ter de volta a paz que você levou de mim Que você levou de mim Abrir os olhos e ver Tudo em nós mudou Enxergar uma razão Nas sombras do passado Uma outra direção Reencontrar Sem renunciar ao que estou dentro de mim Não me lembrarei de ontem, eu já admito que perdi a minha essência Sem você aqui Sem você Restarão Eternas lembranças Que nem o tempo será capaz de apagar Apagar, hoje espero Esquecer seus erros E assim ter de volta a paz que você levou de mim Que você levou Já que o tempo não faz você voltar Nas eternas lembranças Meu lugar Eu tento enxergar Só restarão Eternas lembranças Que nem o tempo será capaz de apagar Apagar Apagar